Olá Aza, obrigado por teres aceito o nosso convite. É uma honra para nós estar a falar, a conversar com o campeão do mundo de solo dança em júniores. E começo mesmo por aí, Zé. Como é ser o melhor do mundo? Eu tento não pensar muito nisso, mas claro que é gratificante e é sempre bom ver o nosso trabalho recompensado. É uma honra enorme, não é? Ser o campeão do mundo e dos únicos portugueses a vencer uma prova em patinagem artística. Claro, não podia haver nada melhor do que conseguir ser o melhor naquilo que faz. Quando foste para Reus, em Espanha, no ano passado, o primeiro lugar era algo que ambicionavas? Pensavas nisso? Sabias que tinhas algumas hipóteses? Eu, antes das competições, tento não pensar muito no lugar em que vou ficar, mas sim na minha prova. E tentar sempre dar o meu melhor e ficar contente comigo mesmo. Nesta época, em 2015, na tua primeira prova, no torneio Fernando Andrade, quando chamaram-me pelo TNUM, pensaste agora ver patinar como campeão do mundo. É algo que te cria pressão? Fez alguma diferença? A tua preparação psicologicamente está diferente? Não, claro que não. E não tem o que fazer. Como eu te disse, é um motivo de orgulho e não um motivo de preocupação e de nervosismo. Pelo contrário. Mas é a mesma coisa? Patinar como campeão do mundo e patinar sem ser campeão do mundo? Eu diria, para mim, pelo menos é. Porque lá está, eu tento não pensar muito nessas coisas antes da prova e tento estar sempre o meu melhor. Este ano também está a ser um bocadinho diferente, visto que entraste para a faculdade, estás a estudar Medicina, que é um curso particularmente difícil. Tente limitado as horas de treino, a gestão do tempo, dos treinos e do estudo, tem sido diferente e um bocadinho mais difícil? Claro que não é a mesma coisa e tenho de dedicar muito mais tempo à faculdade. E não tenho tanto tempo a treinar, mas tento sempre conciliar da melhor maneira para conseguir fazer as duas coisas. E não tens estatuto de atleta de alta competição? Não, não precisei para entrar para a faculdade e também penso que tenho conseguido gerir as coisas mesmo sem estatuto. Então, para todas aquelas crianças que se preocupam imenso com os estudos, com os testes, com os exames, é possível fazer patinagem, fazer desporto ao mais alto nível e mesmo assim continuar a estudar, ter bons resultados na escola e em ambos os... Sim, claro que sim. Eu sempre achei que uma coisa não invalidava a outra e que, por ser bom no desporto ou na escola, não se tem de ser mau noutra coisa. E consegue-se conciliar perfeitamente ambas as coisas. Grande parte dos nossos grandes campeões portugueses, quase todos estudaram medicina, Rita Falcão, Manoel Magalhães, são apenas alguns. Achas que é uma determinada tendência? Eu acho que vem muito do trabalho e, porque para ser campeão é preciso bastante trabalho, tal como na escola, é preciso bastante espírito de trabalho para se conseguir... Exatamente. Para se conseguir chegar a algum lado e, se calhar, vem um bocadinho daí. Foste convidado para almoçar com o Presidente da República. É uma grande honra, não é? É claro. Como eu já disse, é muito bom ver o nosso trabalho recompensado e são coisas destas que nos fazem... que nos motivam para continuar a trabalhar no futuro. E a sua conversa com o Presidente da República vai ser como? Achas que ele vai comentar o título, o que são as nossas obrigatórias? Achas que ele vai estar preparado a esse nível? Não, acho que não, mas também não será uma ocasião para isso. Pode-me te explicar um bocadinho do que se trata este almoço? Sim, é um almoço que serve para dar a conhecer um bocadinho todos os campeões portugueses e reconhecer muito o trabalho deles que exigiu certamente muito do tempo que eles têm disponível. Vamos falar agora um bocadinho dos pares de dança, da tua carreira com a tua irmã, a Mariana Souto. Uma vez disseste-me que fazer esta dupla com a tua irmã tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Hoje quero saber quais são elas. Vamos começar pelas desvantagens. Então, pronto, às vezes é complicado treinar com um irmão porque apesar de termos muita cumplicidade, às vezes pode ser um bocadinho contraproducente, mas acho que as vantagens superam. A relação que existe em casa é transportada para o pavilhão, para os treinos? Sim, claro. E passa muito pelo apoio que dá-nos um ao outro, tanto cá fora como dentro do rio. Também nesta idade já não há aquelas zangas de crianças, não é? Mas há alguns anos atrás se calhar era um bocadinho diferente. Exato. Mas são coisas que passam e que nos ajudam a evoluir também. Em Portugal, os paros nunca permanecem juntos durante muito tempo. Ou então as parcerias são muito recentes. Porquê é que achas que isto acontece em Portugal? Vocês são dos unidos que estão juntos já há algum tempo. Já foram campeões da Europa em escalões anteriores e agora em júniores conseguiram o terceiro lugar a nível mundial. Mas diz-me então porque achas que estes paros não permanecem a virão com muito tempo? Ou então só funcionam numa fase mais tarde? Enquanto a isso eu não tenho uma opinião muito bem formada. Porque não conheço a minha visão de fazer paros com a minha irmã. E como acabaste de dizer é completamente diferente porque nós já fazemos paros há muitos anos. E não percebo muito bem. Provavelmente é mais difícil continuar uma dupla, não é? Com vidas também diferentes. Sim, claro. E lá está mais uma... Achas que mais tarde será difícil também quando a tua irmã entrar para a faculdade? Quando as vossas vidas estiverem com-nos um bocadinho diferentes? Possivelmente será um bocadinho mais difícil, mas eu estou certo que iremos tentar conciliar as coisas... E é um projeto para continuar o maior tempo possível. A competição de pares de dança a nível internacional, achas que é um bocadinho mais difícil comparando agora com o solo dance? Eu acho que cada uma delas tem a sua dificuldade e não penso que seja mais ou menos difícil porque exige também muito trabalho e penso... E pronto, não acho que haja grande diferença. A tua dança livre este ano, ou valendo agora a tua carreira individualmente, é inspirada na personagem Joker, não é? Aqui um bocadinho do teu lado humorístico na tua dança livre. A ideia partiu de quem? Em que se inspiraram para esta dança livre? Normalmente é sempre o meu treinador Filipe que aparece com estas ideias para as nossas danças livres e nós gostamos e... Tu também tens alguma participação neste processo de criar o esquema, a ideia, a personagem em si? Claro, temos de dar todos a nossa opinião para que no fim saia o melhor esquema e a melhor prestação possível. Mas muito desse trabalho vem do Filipe, sem dúvida. Tens alguma música, alguma personagem que ainda queiras interpretar? Algo que ambicionas muito? Não, por acaso, não tenho assim nenhum tema em especial que gostasse de interpretar. E se este Joker for à Colômbia, ao campeonato do mundo, como vais encarar esta prova, visto que agora vais defender o título de campeão do mundo? Vou tentar defender o título da melhor maneira, se tiver a oportunidade de ir a este campeonato do mundo. Sei que não vai ser fácil, mas tenho é que continuar a trabalhar e tentar fazer o máximo possível para conseguir validar o título. Os teus maiores opositores serão novamente a escola italiana, provavelmente? Sim, penso que sim, mas não só, também outros países que têm cada vez mais vindo a assingurar-se, não? E este ano na América do Sul, se calhar aqueles dos próprios países latinos, sul-americanos, não é? Terão uma outra visão e um... Exatamente, não estou à espera de facilidades, como é de expectar, mas vou tentar. Falaste há um bocadinho do teu treinador, o Filipe Serrano, é óbvio que tens um grande respeito e admiração pelo teu treinador. O Filipe Serrano nos treinos é sempre Serrano contigo, a tua confiança nele também é muito, não é? Sim, claro. Desde que eu comecei a patinar foi o meu treinador e eu sem dúvida que não estou à espera de patinar com mais ninguém. E porque sinto que estou como o melhor treinador português e certamente um dos melhores do mundo. E por isso só tenho que estar orgulhoso dele também e contente por ter a oportunidade de patinar com um treinador assim. Ainda te lembras de ver o Filipe a patinar? A da tua altura? Lembro-me muito vagamente agora destas últimas prestações dele. E lembro-me que era pequeno e sempre achei que ele patinava tão bem e que eu nunca ia conseguir chegar aos calcanhares dele. Queres descrever um bocadinho como são os teus treinos? É focado em algo em concreto? No que tens mais dificuldades? Os meus treinos baseiam-se em melhorar muitas das pequenas coisas que não estão bem ou que ainda há alguma margem para fazer melhor. E tentar chegar o mais perto possível da perfeição, quer nas danças obrigatórias ou na dança livre. Iniciaste a patinar na disciplina de patinagem livre, como todos os patinadores ainda da tua geração. Onde está a tua carreira na patinagem livre? Já deixei a patinagem livre há uns aninhos porque não tenho tempo para conseguir preparar as várias disciplinas da mesma maneira e precisei de escolher e escolhi a solo dance e as paz-dance obrigatórias também. Portugal tem-se destacado internacionalmente mais em solo dance do que em patinagem livre, por exemplo. Porquê que isto acontece? Os nossos atletas de solo dance são melhores que os nossos atletas de patinagem livre? É a dificuldade das disciplinas em si? Eu reconheço que quer solo dance ou patinagem livre são disciplinas completamente diferentes, mas que se calhar no solo dance Portugal começou mais à frente e não com um ligeiro atraso, como verificávamos há uns anos na patinagem livre. Ainda que essa diferença esteja a esbater um bocadinho porque os nossos atletas de patinagem livre são muito trabalhadores e têm as mesmas capacidades certamente que os outros. Ultimamente temos tido resultados muito bons em quase todas as disciplinas. Portugal tem-se também destacado a nível internacional. Este último campeonato do mundo foi bastante positivo para nós. Sim, sem dúvida que com os resultados que alcançámos no último mundial se verifica que Portugal é uma das potências mundiais na modalidade e sem dúvida que no futuro ainda acredito que o será mais. Então achas que a diferença entre Portugal e Itália baseia-se nesta vantagem que eles têm numa escola completamente diferente, terem começado um bocadinho mais cedo? Eu não digo que seja uma vantagem, eles têm uma escola completamente diferente, eles têm uma e nós temos outra. Que se calhar em algumas coisas são parecidas, mas está tudo baseado no trabalho e trabalhando tudo se faz. Tens 19 anos neste momento, estás a estudar medicina. Daqui a 10 anos como te vês? Médico, treinador, ainda atleta, ligado à patinagem artística? Não sei. Essa questão do futuro ainda é um bocadinho incerta com o que eu pretendo fazer, mas vou tentar ao máximo, como já disse, conciliar os estudos com a patinagem, porque não pretendo deixar assim este desporto. Daqui a 10 anos ainda é muito longe e não sei como é que as coisas estarão, mas esperemos que pelo melhor. Daqui a 10 anos não é muito longe, mas daqui a 2 anos já serás sénior, estarás no escalão principal, vais encarar-te da mesma forma, vais estar a competir com os melhores atletas do mundo, com grandes atletas portugueses também. Como vês a tua subida dentro de 2 anos a sénior? Eu já subo para o ano a escalão de sénior, mas penso que a minha visão das competições e dos treinos será a mesma, porque vou tentar não pensar muito na competição que tenho, mas sim na minha prova, porque é só nisso que eu consigo ter influência e vou tentar fazer sempre o meu melhor e alcançar a melhor classificação possível. Ok, muito obrigado, Zé. Obrigado eu. Obrigado.